A DURONA Ainda falta fazer o chapéu de calboi e as asas Asas? Eu vou ter asas, deixa eu ver, deixa eu ver A sua floresta tá linda, Lili É claro que tá, agora só falta pintar o céu Yuri, eu preciso do azul Mas tô usando pra pintar o Golias E vai precisar de muito azul Agora eu vou desenhar seus olhos, Golias É a parte mais difícil Ei, eu ainda vou usar o azul Ah, eu te devolvo quando eu acabar de usar Hum, essas árvores vão precisar de mais folhas Agora eu tô fazendo listras na sua cauda Não Mas minha cauda não tem listras No meu desenho ela tem Que nem a de um tigre Que nem a de um tigre, você tem que me mostrar Ei, eu tava fazendo listras Com essas duas cores Mas eu preciso do verde Pega de volta quando eu acabar Vem Yuri, vamos fazer outra coisa É, boa ideia Mas, mas e as minhas anzas? E a cauda de tigre? Que que deu neles? Acho que tão zangados Por quê? Não gostaram quando você pegou os lápis que eles estavam usando Mas eu precisava das cores Bom, então acho que não tem problema Ah, lanchinho Lissa, onde você vai? Fazer uma boquinha Volto quando você terminar de pintar Não, peraí Tô quase terminando e quero que você veja minha linda floresta Mas não pode ser depois do lanchinho? Não, a gente acha o manchinho aqui dentro Vem Tá bom Ah, eu amei a sua floresta, Lili Aham Olha, coelhinhos O sanduíche de cenoura Amei Eu queria tanto um desses Eu também E o deles parece tão grande Nessa, pega um pedaço pra gente Tá bem Ah, licencinha Oi, eu sou Nessa E esse sanduíche de cenoura parece tão delicioso e crocante E eu e minha amiga estamos com tanta fome É, bom, então... O que vocês acham de dividir um pouco desse sanduíche com a gente? Ah, uh, uh, tá bem Desculpinha Eu não vou comer seu lanchinho E aí, cadê o sanduíche de cenoura? É, bom, os coelhinhos não estavam a fim de dividir Mas tudo bem, porque eu nem queria mesmo um sanduíche de cenoura A gente podia comer... Ahm... Folhas Folhas? Aham Comer folha não foi uma boa ideia Aham Galhos? Eu não vou comer galhos, Nessa Vou pegar um pedaço daquele sanduíche Oi, eu sou a Lili, amiga da Nessa E a gente quer comer esse sanduíche Entenderam? Obrigada Nossa! Como é que você fez pra eles te darem o sanduíche inteirinho? Foi fácil Você só tem que saber como pedir E como você pediu? Bom, primeiro eu finquei o pé assim Entendi Depois eu fechei a minha cara assim Ahm... Uh... Aí, pra acabar, eu usei meu vozerão Desse jeito, Nessa Ahm... Bom, acho que tá certo Afinal, a gente conseguiu o sanduíche, né? Posso dar uma mordidinha? Claro que pode, Nessa Pega quanto quiser Ups! Desculpinha Você comeu ele todo? Desculpinha Eu tava com tanta fominha que nem me controlei Seria legal se você dividisse Vamos procurar outra coisa pra eu comer também Ali! Achei umas nozes Eu amo nozes Presta atenção, Nessa Vou te mostrar como se faz Tá Tá bem Ahm... Aham... E você vai dividir essas nozes com a gente Tá bom? Obrigada Ah, olha Você pegou tantas nozes? Viu só, Nessa É só saber como pedir Você acha que eu posso comer algumas? Tudo bem Mas dessa vez, vê se não... Come tudo Ops, desculpinha, né? Ops, desculpinha, Nessa? Ai, que delícia Não quer ir lá pedir pros ursos? Nem, véi Não dessa vez Dessa vez vai você Eu? Isso mesmo Ah, tá bom Agora lembra do que eu falei Fica o pé assim Aham Fecha a cara assim E fale desse jeito Desse jeito Agora vai lá e traz aqueles biscoitos com mel Eu quero um pouco desse mel Por favorzinho Funcionou Claro que funcionou E ainda bem Eu tô faminta Hum, que delícia Me dá esse biscoito Hum, delícia Nessa Esse biscoito era pra ser meu Era, mas eu também queria Então fiz o que você me ensinou É, mas Isso não é justo Você pegou todos os meus biscoitos Mas você também pegou o sanduíche dos coelhinhos inteirinho É, mas É, e todas as nozes dos esquilos Eu sei, mas Mas eu tava Errada Como é? Oh Quando a gente quer alguma coisa Tem que pedir com jeitinho e dividir E não é pra sair pegando assim tudo Quer dizer que eu tenho que dividir também? Sim E não só comigo Ei, vocês, bichinhos Oi Vocês querem biscoitinhos com mel? Viu, Nessa? Não dá pra pegar tudo o que quer só pra você Vou tentar me lembrar disso Vem, Nessa Vai, 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 vai Vocês não querem terminar de pintar os seus desenhos agora? Prometo que não vou pegar todas as cores Ih, ela não vai fechar a cara daquele jeito É Nem vai usar aquele vozeirão dela Nessa Ih, vai pedir com jeitinho Não vai? Tudo bem, olha só Vocês podem escolher uma cor primeiro E eu só vou pegar depois que vocês terminarem E aí? Vamos colorir? Por favor Por favor Por favorzinho Tá bem Tá bem Epa, vou ganhar aqui as asas Assim é melhor, né, Nessa? Nessa? Ainda tá com fome, Lili? Será que você pode dividir sua cenoura comigo? Tá bem Olha, Golias Oi Vem brincar com a gente Isso Eu quero Então vamos Aperte o botão Isso faz cosquinha Venha assistir Deixa eu ver 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 Deixa eu ver